TV Câmara Moki, levando o melhor do carnaval até a sua casa! Caro amigo, este é o Mulinha em um raro momento. Por incrível que pareça, ele está trabalhando, colocando cerca de uma tonelada de quinquilharias e bujingangas no cansadinho do Zezé. Trata-se de equipamentos de última geração, que serão usados para a transmissão do boirnaval, digo, carnaval. Com a indispensável ajuda do nosso comentarista, Djalma Seminque Primo, o arsenal foi completado com mais uma caixa de som e duas pilhas para o controle remoto. Mãos à obra, ou melhor, mão na roda, foi a ajuda que o sozer do bananeiro, o Zezé, deu a nossa intrapa da equipe. Dois minutos depois, chegamos ao local que será montado o nosso QG. Com uma agilidade ninja, Mulinha abre o poderoso caseado. Naquele momento, sentimos as portas se abrindo do para-tv. Pior que carregar, é descarregar e ainda de escada acima, com muito, muito, mas muito peso. Nosso diretor assiste a tudo com o olhar de dono. Sim, dono do equipamento. Ele também trabalha nas horas vagas. Com pequenas avarias, o equipamento está pronto para ser montado. O local dos oferecidos é o amplo salão do Centro Cívico Municipal, com uma bela vista para a avenida, onde será realizado o desfile da boiada. Como um passe de mágica, o moderno estúdio foi montado. Tudo isso para que você possa assistir, no conforto do seu aluguel, os melhores bois e vacas do município. Portanto, não tire cópias desta obra-prima, para que no outro ano, possamos estar trabalhando, enquanto você se diverte. Portanto, não tire. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto